Bom pessoal, mais um vídeo pra vocês aí pela GF Tour. Hoje nós vamos dar um talento no branquelo, arrumar o que muito tempo tá estragado, né? Vamos dar uma arrumada ali no ar-condicionado, nós arrumamos o alternador, certo? Agora nós vamos instalar esse alternador, vamos ver se as ventoinhas, se as ventoinhas vai funcionar, eu vou apoiar no suporte pra vocês acompanharem junto comigo, nós vamos depois funcionar o branquelo, certo? Eu sei que vocês estão acompanhando aí o desmanche, vai vir vídeo legal aí ainda, essa semana, vídeo legal do desmanche, ainda tem continuação, né? Mas quebrando essa continuação desses episódios do desmanche, a gente tem um branquelo, que a gente tem que mexer no branquelo, né? Então se vocês não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like. E vocês vão acompanhar, eu vou pular algumas etapas que eu não vou deixar ir tudo, né? Então eu vou pular algumas etapas do que eu tô fazendo, ó, o alternador já tá aqui, alternador novo, né? Vamos ver se nós conseguimos adaptar ali, porque esse alternador é de outro carro, então nós vamos ver se a gente consegue adaptar. Então eu já vou encerrar aqui, apoiar no tripé aqui e deixar filmando aqui pra vocês, beleza? É nóis. Então eu não pulei nada, se o YouTube indicou é porque o canal é da hora e esse aqui é meu ônibus, beleza? Já nós voltamos. E aí? E aí? Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, eu vou ter que adaptar o que aqui? A parada de esticar. Né? O negócio que estica isso aqui. Agora eu não sei se dá pra cortar essa peça aqui e soldar ela aqui em cima. Você entendeu? Porque do jeito que tá aí, ela não vai dar certo. Ela não vai dar certo. Pelo que eu disse. Você entendeu? E esse alternador, se o motor rodar pra cá, ele já vai rodar errado. Ele tem que rodar pra lá assim, ó. Ó. Pra lá. Tem isso aí também. Tem essa questão também. Você entende? Agora eu tenho que ver o que que eu vou fazer, se ele vai funcionar dessa forma aí, rodando ao contrário. Entendeu? Mas o alternador aqui é bem diferente. Mas o alternador aqui é bem diferente, ele é muito grande esse alternador. Ó. Tá girando. Só que ele é grande, ó. Vai precisar esticar aqui e lascou, porque daí ele não vai mais, ó. Primeiro que pega nas mangueiras. As mangueiras aqui dá pra ajeitar. Dá pra tirá-las daqui, ó. Olha lá. Mas aí ele vai pegar lá na lata, ó. Vai pegar aqui, ó. Certo? Aí vai ter que fazer outra adaptação aqui, se tiver que esticar mais. Se ele não tiver que esticar mais, beleza. Mas tem que ver pra que lado que gira isso aqui. Que eu não lembro também pra que lado que esse motor gira. Esse motor, ele vai girar... Não sei pra que lado que gira o motor, velho. Agora lascou, hein. Ele deve girar a sentido horário, né? Ele vai girar a sentido horário. Aí dá certo. Se ele girar a sentido horário, né? Você sabe que eu já até esqueci o jeito que esse motor gira. Mas aqui tá uma flecha aqui, ó. Provavelmente ele gira pra cá. Se ele girar pra cá, é do mesmo lado dali. Aí primeiro vamos ver o que nós faz com a correia aqui. Já nós voltamos aí. Beleza? Bom, é o seguinte. Eu vou fazer uma adaptação aqui. Não consegui colocar as duas correias. Não consegui colocar só uma. Mas como eu vou só fazer teste pra depois fazer essas adaptações aí, vai ficar assim no momento. Certo? Então aqui, ó. Eu tenho que agora, como alternador da diferente, ligar esses fios aqui. Eu não faço ideia, mano. Qual deles vai aqui. Se é mais ou se é menos. Eu tenho que ver. Se é aqui, não sei se vai mais. Rapaz, eu vou ter que descobrir agora qual é qual aqui, beleza? Aí eu não vou conseguir filmar pra vocês. Porque eu vou estar ocupado aqui agora. Só que tá rodando. O alternador aí tá funcionando. Vai dar partida lá. Tinha que fazer uma chupeta. Agora eu vou ligar os botões lá de dentro. Vou ligar os botões lá do branqueiro e ver qual que vem a energia. Porque tem que vir um sinal. Ele manda 24 lá pro alternador. Pro alternador acionar. Só que tem um lá. Tem um lá. Que é aqui, ó. Ventilador. Eu vou ligar aqui. Aqui só vai ligar. Bom, já tá indo energia lá. Agora eu pego o multímetro e vou fazer o teste. Já eu voltei com vocês pra te falar se vai dar certo ou não. Rapaziada. Enfim, resolvemos o problema. Botamos o motor pra rodar. Só que acontece o seguinte. Esse alternador. Os fios que naquele, no meu caso. Do meu alternador. Vamos ver se ele vai esquentar e tá friozinho. Do meu alternador. Ele mandava o sinal. Mandava o sinal lá da frente. Pra tocar. Pra tocar o alternador, né? Pra ele ligar, pra ele acionar a voltagem. Esse já vai direto. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um trampo aqui. Pra adaptar. Certo, mano? A chave pra ligar e desligar aqui atrás. As ventoinhas e o ar-condicionado vai ligar lá na frente. Normal. No caso o ar. Agora as ventoinhas eu vou ter que apoiar o disjuntor pra ligar aqui. Eu já liguei aqui, ó. Ó. Tá ligado uma ventoinha. Olha o barulho que tá fazendo. Olha a velocidade que tá rodando. Não sei se dá pra vocês escutar. E não caiu a carga. O problema realmente era... Quer ver? Deixa eu tentar aqui, rapaziada. Pera aí. É, rapaziada. Resolvemos o problema, hein? Realmente era essa merda. Mano, vamos tentar aqui. Colocar. Certo? Pera aí. Coloquei aqui no positivo. Ó o negativo. Olha lá pra vocês verem, ó. Ó a voltagem, ó. Ó. É o normal, ó. 29, 28 volts. Então o ventilador tá rodando com muita rapidez, ó. E tá ligado aqui, ó. Tá direto. Vamos ver se eu ligar o outro, se vai cair. Pô, vou tentar agora ver o que eu faço aqui, mano. Porque eu tô sem... Eu tô sem terra aqui, ó. E eu não consigo filmar e mostrar ao mesmo tempo. Foda, mano. Tenho só uma mão. Só duas mãos. Tá faltando uma mão pra mim. Mas fazer o quê? Deus me deu duas. Graças a Deus tem duas, né? Ó. Vamos pôr aqui, ó. Fazer da terra ali, ó. Vamos ver se vai conseguir achar um terra. Pera aí. Vamos ver se vai achar terra. Achei um terra. Tá 29. Vou ligar o outro ventilador, ó. Junto aqui, ó. Peguei. Ó lá. Vocês viram que... Vocês viram que caiu? Caiu 2 volts. Foi pra 27. Escapou aqui, ó. Tá escapando. Eu não tô conseguindo achar uma posição aqui, ó. Achar um negativo aqui. Pera aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo agilizar aqui. Aguenta aí. Bom, fiz um buraco aqui no fio aqui, ó. Pra enfiar o negativo, ó. Vou ligar mais uma ventoinha. E essa aqui é mais um cabo. Então a gente vai ter que usar esse disjuntor pra ligar pelo menos as ventoinhas. Porque daí o compressor, ele desliga e liga lá na frente. Beleza? Então, nessa parte aí, tá filé. Ó, vamos ligar, ó. Ele vai dar um curtinho aqui, porque é muita energia, ó. Ó. Olha lá. Esquentou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá que vontade de toque. Ó, tá os dois batendo, ó. Tá os dois. Voltagem perfeita. Perfeita. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui tá no improviso, ó. Tá com uma correia, mas o ar não pode ser tocado com uma correia só. A outra tá aqui, ó. Eu não consegui empanhar as duas, porque eu tive que adaptar. Tá vendo que tá adaptado. Tá tensionado no último. Por quê? Porque o alternador tá encostado no ferro. Mas isso é o que eu preciso. Mas eu não consigo colocar as duas correias. Que fica muito apertado. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu vou ver o que que eu faço. O que a outra adaptação faz. Mas por enquanto vai ficar assim, ó. Olha lá. Olha a velocidade, mano. Mano, tá muito forte. Vamos entrar lá dentro? Tá muito forte. Muito forte mesmo o vento lá de dentro, lá. Ó. Daqui dá pra ouvir lá os negócios ligados. Por causa do quê? Porque o alternador lá resolveu o problema, mano. O alternador resolveu o problema. Deixa eu ver a amperagem. Tá tudo certo aqui na frente. Olha que eu não tava vendo. É, tem um alternador aqui que não tá. Apagou agora, ó. Tinha um alternador lá que tava sem funcionar. Já aumentou a amperagem. Tava funcionando só um. Vamos lá ver. Que agora vai... Agora vai ventilar. Ó. Ah, rapaziada. Agora sim. Bom. Problema do vento resolvido. Do vento resolvido. Ela caiu de novo esse negócio. Olha aqui, velho. O vento. Eu vou pegar uma fita pra vocês... Pra vocês verem, mano. Olha o barulho. Olha a velocidade que tá rodando. Pros ventilador. Olha aqui que vento gostoso. Rapaziada. Agora o ar vai funcionar. Agora nós pode pôr uma carguinha de gás. E quanto mais você acelera, mais ele ventila. Top. Lá no fundo ele gela mais. Mas olha o vento que tá aqui, mano. Olha que top. Olha. Vamos abrir aqui. Não tá ligado os dois, vamos. Ó. Ixi. Top, 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 top. Vento. Ventão nervoso. Esse rádio tá ligado aqui, Jesus. Deixa eu desligar esse troço aqui. Ventão nervoso, pessoal. Olha que massa. Agora sim, meu problema de ventilador, ar-condicionado do branquelo, tá quase resolvido. Agora nós vamos ter que tirar o quê? Próximo passo, o vazamento. O vazamento do branquelo. Agora nós vamos ter que usar... Vamos desligar ele aqui um pouco, ó. Ó. Desligar a ventilação. Ligar o compressor. Calma aí. Vou desligar ele. Olha o barulho da... Olha o barulho das hélices lá em cima. Vou subir lá pra mostrar pra vocês depois. Show de bola, ó. Eu desliguei o... O compressor, ó. Olha lá, ó. Ele não liga, ó. Ele só liga se acionar o botão lá na frente. Só que as ventoinhas... Eu vou precisar agora puxar... Dois cabos aí. Dois cabos pra ligar aí. Vamos desligar ele aqui. Desligar que já carregou as baterias. Desligar ele. Desliguei. Tá filé. O alternador tá funcionando. Só que... Direto. Mas tá, né, mano? Infelizmente. Tá diretão. Ó. Tá direto. Eu vou ter que deixar assim. Eu não sei o que fazer. Não tenho o que fazer. Aí eu vou ter que adaptar essa peça aí, ó. Eu vou levar no... No lugar. Ali na tornearia. Ver se eles cortam. Esse pedaço. E solda ele aqui em cima. Aí eu vou precisar que ele corte aqui no pé, ó. Pode cortar aqui no pé. E soldar aqui em cima. Eu vou ver se dá pra fazer isso. Ou fazer o quê? Ou virar ele, né? Soltar a capa. De repente aqui dá pra soltar a capa. Aí eu tenho que desmontar ele. Mas isso é pra outra hora. Desmontar ele aqui. Tentar rodar essa capa aqui. Não sei se ela gira. Pra ir pra lá. Né? Mas eu acho que não vai dar certo. Por causa do quê? Por causa do lado de baixo. Senão vai sumir o lado de baixo lá, ó. Aí o lado de baixo vai rodar também. Certo? Então, mano. Vai ter que cortar aqui. E soldar aqui. Tá? Pra gente poder deixar esticado. Põe as duas correias. Pra dar certo. Beleza? Então agora nós vamos fazer o quê? Agora eu vou pegar, vou ligar os disjuntor. Vou ligar os disjuntor porque também o ar não precisa estar ligado aqui dentro. Né? Vou ligar os disjuntor lá. Vamos desligar aqui. O ônibus. Desligar geral também, né? Sempre eu gosto de estar desligando a geral. Vou pegar os fios aqui e a gente vai ligar lá agora. Agora a ligação é lá, mano. Lá nos disjuntor. Então é o seguinte. O vídeo não se estender muito. Vamos fazer a adaptação aqui. Que é adaptação mesmo, tá pessoal? Uma coisa que não deu certo não vai ser gambiarra. Vai ser a adaptação correta que a gente vai fazer. Bom, dei partida no carrão. Certo? Então é o seguinte. Aqui nós já fizemos o trampo. Tá? A minha segurança é o disjuntor. Porque se der algum curto, com certeza a chave vai cair. Com certeza. Beleza? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Vamos ligar aqui, ó. Vocês percebam o barulho que vai fazer lá, ó. Liguei. Ó. Tá rodando. Mas vamos medir agora aqui a voltagem. Vamos ver a voltagem. A voltagem tá aqui no negativo. Vamos pôr o positivo. Aí, agora mandou. Agora tá certo. Então calma aí. Será que tá funcionando lá na frente ou eu que tinha ligado errado? Vou desligar ele aqui. Ele manda o estímulo lá sim pra ligar as ventoinhas. Só que ele não tá desligando. Só que a luzinha também aqui não tá acendendo. Vamos desligar aqui pra ver. No botão. Se ele tiver mandando o estímulo, beleza. Sinal que tá tudo certo. O estímulo pro alternador, tá? Ó. Vamos colocar aqui. Tá. Tá lá. Tá normal. Só que nós desligou aquela hora e ele não mandou estímulo. Tá, Jesus. Agora tá indo. Vamos ligar, Jandrinho. Vamos ver se tá ligado certo. A filé não tá esquentando. Olha lá. Vai estar... Olha aí. Olha, ele desligou. Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Deixa ele abrir lá. Tem alguma coisa errada. Pera aí. Já eu vou lá. Tá rodando e tá com força, tá? Tá rodando pouco, não. Tá com força. Agora nós vamos botar o compressor pra bater. Lógico que não vai gelar, né? Mas aí eu quero ver se a energia vai cair. Tá 23 graus, ó. Temperatura. Agora acendeu a luz, ó. Tá, ó. Olha lá. Agora tá acendendo a luz. Beleza? Sinal que o quê? Quando ali acende, é sinal que tá rodando o compressor. Vamos ver. Tá rodando. Olha lá. 27 graus. 27 volts. Se acelera, a voltagem vai aumentar mais. Se acelera, por quê? Porque o treinador vai rodar mais. Então tá ligado tudo certinho aqui, ó. Só uma correia. Uma correia não aguenta. Mas tá aí, ó. Ó. Agora ele começou... Não tá quente, não. Tá? Não tá quente. Não tá quente, ó. Tá? Ó. Top. Tá batendo lá em cima. Vamos dar uma olhada lá em cima. Ó a velocidade que tá rodando. Vamos lá dar uma averiguada. Tá rodando, tá? Lógico que não vai cair a temperatura do carro, porque tem pouco gás. Certo? Ó. Mas tá ligado. Não alterou nada o nosso consumo aqui. Você vai aumentando aqui, ó. Vou deixar ele um pouco acelerado. Vamos ver a voltagem que vai lá. Pera aí. Ó. Vamos deixar ali entre 5 e 10 mil o giro. Vamos ver lá a voltagem no multímetro. É, mano. E o Jeff Tour é elétrica também. Vamos olhar. Olha lá. Aumentou, ó. Ó. 29 volts e não cai. O disjuntor tá ali de segurança. Olha lá. O alternador rodando no mó gás. Compressor também. O galo cantando. Compressor também batendo a todo vapor. Só que gás não tem, né? Gás ali no sistema não tem. Então não vai abaixar. Mas o que eu quero não é ver se vai abaixar, não. Porque isso aí é vídeo pra outra hora, ó. Ó. Nossa. Olha o vento. Bom. Esse aqui tá mais forte ainda, tá? Do lado direito. Esse aqui tá forte também. Tá forte também, mano. Mas não tá igual a esse, tá? Aquele motor do lado, do lado esquerdo ali. No caso, do lado. Olha. Rapaz. Tá forte aqui atrás, hein? Não tem gás. Vamos ver se a gente consegue subir aqui em cima. Pera aí, pessoal. Olha aí, mano. Top. Pior que a tampinha tá lá embaixo. Olha a velocidade. Que tá rodando. Olha aí. Agora sim. Isso aqui tá funcionando como deveria. Então ele não tá em curto, certo? A gente vê que ele não tá em curto. Deixa eu ver se tá suando a mangueira aqui. Tá suando porque... Tá suando... Não. Porque não deve ter gás, né? Mas olha aí. As hélices trabalhando. Bom, essa parte do ar-condicionado é resolvida. Olha a velocidade, mano. Agora o que nós temos que fazer é gás, né? Agora é a hora de achar o defeito aqui do gás. Fazer uma carguinha de gás, né? Porque com certeza aqui não deve ter uma gota mais. Deve ter ido embora com o gás. Mas aí, ó. Olha a velocidade que isso tá rodando. Agora sim, mano. É? Agora tá funcionando. Agora o pão fala, não. O ar-condicionado tá funcionando. A parte de gelar é gelados 500. Deixa eu descer aqui. É isso, meus amigos. Agora tá funcionando o nosso ar-condicionado. Agora eu não sei o que eu faço com isso aqui, ó. Porque vive direto caindo aqui, ó. Direto. Ó. Muito forte. Tá? Esse lado mais forte. Esse aqui também. Vou deixar um pouco ligado. Ó. Vento tão top. Pra galera aqui, ó. Agora tá rodando legal. E quanto mais acelera, mais você acelera o carro. Ele tá puxando, ó. Fazendo trabalho, ó. Top. Deixa eu abrir aqui. Boa. Ó. Agora sim, meu irmão. Agora eu senti firmeza. Agora eu sei que tá girando. Top. Ó. Vento tão gostoso. Tô passando a mão em cima aqui, ó. Ó. O ar tá saindo. O vento tá chegando aqui na frente. Antes não chegava. Ó. Tá chegando. Aqui na frente vai chegar com menos... Menos impacto. Mas desse lado aqui é o que tá mais forte, ó. Dos eletroventilador é o que tá mais forte aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá saindo também. Tá saindo mais fraco, mas tá saindo. Aí também, né, velho? Um ar de 30 anos já. Funcionando ainda. Né? Vamos e viemos, né? É raro. É raro de se ver. Ó. Saindo aqui, ó. O ventinho. Isso aqui vai gelar na hora que a gente põe a carguinha de gás. Ó. Legal. Legal que isso aqui tá ligado. Ó. Top. Agora nós temos que ver lá se a voltagem tá a mesma voltagem ainda. Porque vai fazer um tempinho que ele tá ligado. Mas agora eu sei que o ar tá ligado. Agora eu sei que a venturinha tá funcionando. Agora eu sei que... Que ficou mais fácil agora. Resolvido, né? Um problema... Olha lá. Em vez dele abaixar, ele aumentou. E ele aumentou por quê? Porque você liga o sistema, vai começar a... Ó. Tá acelerado. O ônibus. Só que eu quero deixar rodando aí um pouco. Pra ver como que vai se comportar. Ó. Olha lá. Vinte e nove. Se a gente jogar pra marcha lenta... Se a gente jogar pra marcha lenta... Ele vai cair pra vinte e sete. Mas vai manter seus vinte e sete volts. É isso que eu queria. Olha lá. Olha lá. Ligado. A luzinha tá ligada. Tá ligado o compressor. Mas eu vou desligar o compressor por quê? Porque senão vai estragar. Porque, mano... Ele não tem gás. Né? Vai ficar funcionando ali sem gás, sem nada. Né? Deve ter uma gota ou outra de gás. Olha lá. Desliguei, ó. Ó. Tá tendo firme. Ó. Aqui, ó. Não gelou. Tá quente, ó. Trocador aqui. Esse aqui era pra tá gelado, ó. Mas como não tem gás... Não gelou. Então aqui, ó. Dessa parte do alternador... Da filé. Se a gente pegar uma viagem que dependa... Que nós vamos depender do ar-condicionado... Beleza. E aqui é o seguinte. Quero desligar a ventura. Vamos ver se por aqui vai desligar. Vamos ver. Vamos desligar aqui. Vamos ver se ela vai desligar lá. Vamos desligar pra ver. Vamos ver. Desliguei. Deixa eu ver. Parece que ainda tá ligado. Parece que ainda tá ligado. Tá, tá ligado. Só que a gente vai desligar lá em cima, ó. Olha lá. Desligando. Olha lá. Manteve os índios. Se eu ligar, olha o que acontece. Olha lá, ó. Ó. Liguei. Olha lá. Ele dá uma caída, ó. Ele morre. E aí pra ele acionar ali, ó. Ele acionar tem que acelerar o ônibus, ó. Olha lá. Ele desligou. Certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos acionar a venturinha de novo. Ligou. Olha lá. Então, o que que tá acontecendo? O que que eu percebo? Ele só vai ligar aqui. Ele só vai ligar aqui a hora que eu ligar o botão lá. Desligar ele não desliga. Desligar ele não desliga. Mas se eu desligar o ônibus, aí ele desliga aqui, ó. Que nem eu desliguei o botão. Vou dar o estímulo de novo pro alternador, ó. Ó. Deu o estímulo. Certo? Que é o fiozinho. Deu o estímulo. Eu dei o estímulo de novo. Olha lá. O estímulo que eu dei, ó. Ligou, ó. Tá vendo lá, ó. Ó. Ligou. Aí eu vou pegar e vou ligar aqui, ó. Ó. Ó lá. Ó lá, viu? Ó, vou desligar agora, ó. Ele vai ficar ligado. Ficou ligado, certo? Top. Agora eu peguei o jeito. Top. Aí eu venho aqui. Desligo aqui, ó. Ó. Eu desligo aqui, ó. Desliguei, ó. Ó. Tava ligado. Desliguei. Os ventilador. Desliguei os ventilador. Olha agora. Agora, ele vai tá lá, ó. Tá vendo que tá ligado o alternador? Ó. Ó. Ó se eu tentar ligar, ó. Vou ligar. Ó se eu tentar ligar, ó. Ó. Ó lá. Matou o alternador. Tá vendo? Porque tá desligado o estímulo. Ó lá. Vamos pra dois outros. É isso, mano. Fizemos um trampinho da hora. Certo? Ficou show. De bola. Aqui ficou da hora. A gente vai terminar esse trampo. Eu vou comprar daqui um dia mais uma carga de gás. Vou tentar repor o gás. De novo. E a gente vai... Vamos perceber. Mais uma vez. Vamos ter certeza do seu vazamento. Certo? Aqui tá pronto não. Tem que apertar aqui. Então esse videão vai ficar pro canal aí. Encontrando o alternador. O alternador deu certo. Tá lá. O negrantel. O negrantel tá funcionando. Não tá caindo mais na peraí. Mas tava com problema. Né? Ia ficar caro. Pra arrumar aquele. Né? Agora que eu lá vou vender por quilo. Né? Ver quem compra aí. Tem que arrumar. Então que eu lá não empresta mais. Agora o que presta é esse aí. Certo? Se der pra gente aproveitar alguma coisa, a gente vai aproveitar. Então o branquelo, o que faltava pro ar gelar era isso. Eu posso fazer viagem agora, jefe? Pode. Posso. Porque o ar condicionado dele demora pra... Descarrega. Mas demora um pouco também. Vamos desligar. Desligamos o carro. A geral. Agora nós vamos apertar os parafusos lá pra gente ir almoçar. Né? Então posso viajar com ônibus? Posso viajar. Posso pegar uma viagem que precisa do ar condicionado? Posso. Que daí eu reponho o ar condicionado. E sempre ando com a botija cheia. Né? No caso se o ar condicionado vazar, a gente vai repondo. Tá? A gente vai repondo. Então vai ter que ser essa a vida por enquanto. Até a gente conseguir dinheiro pra gente fazer esses reparos. Porque é aqui. Mas pode ser que tenha outro vazamento também. Ó. Aqui tá fresquinho. E aqui tá quente. Que é o trocador de calor. Né? Óleo ali ele tem um pouco ainda. Mas eu acho que eu vou ter que pedir pra apanhar mais um óleo aqui. Né? Vou ter que fazer... Pedir... Pra colocar óleo. Né? Pedir pra repor óleo. Levar aí lá no... Pessoal que eu não sei como que faz pra apanhar óleo nesses compressores. Tem que dar uma olhada aí no YouTube. Mas se você acompanhou o vídeo até aqui. Gostou do nosso vídeo? Eu sou o Jeff da Jeff Tour. Eu mesmo faço manutenção nos meus carros. Nos meus ônibus. E sempre vai ver vídeo relacionado... Relacionado a isso. Tá? Relacionado a ônibus. A outras coisas também. Ó. Então... Essa é a Tubneio. Ó. Trocado o comprensor. Essa é a Tubneio. É... Trocado o comprensor não. Trocado o alternador. Ventilação funcionando. Filé. É nóis mano. Deu tudo certo. Graças a Deus. E até o próximo vídeo. Fui!